Dois homens foram surpreendidos pela polícia no momento em que furtavam gasolina de um caminhão-tanque em um bairro de Jataí. Um dos suspeitos é o motorista do veículo que tem 34 anos e o outro o pai dele. O caminhão saiu de Senador Canedo e tinha acabado de chegar na cidade e ainda nem tinha descarregado no posto. A prisão foi feita pela Companhia de Policiamento Especializado, a CPE, que recebeu uma denúncia anônima. Quando chegou lá nesse local foi realmente verificado que tinha um veículo e dois indivíduos. Um desses indivíduos estaria retirando o combustível no momento que a equipe chegou. Quando a equipe chegou já havia sido retirado aproximadamente 90 litros de gasolina desse caminhão-tanque. Diante dessas situações aí, os indivíduos, justamente com o veículo e os galões, tinham outros, mais nove galões vazios para serem enchidos, foram todos apresentados aí na delegacia da Polícia Civil. O funcionário da transportadora usava o carro do pai para fazer os furtos. A gente percebe que dentro do carro tem vários galões, mas a maioria estão no porta-malas. Inclusive a gente vê que ele usou sacolas plásticas e colocou bem na boca do galão. Só aqui tem cerca de 100 litros de gasolina, mas o prejuízo pode ser ainda maior. Segundo o responsável pela transportadora, o funcionário estava há seis meses na empresa e era considerado uma pessoa de confiança. Nós tínhamos grande confiança nele, que tinha fora de horário, ele descarregava às vezes, até falha nossa de não acompanhar a carga e descarga dele. Mas ele tinha uma certa confiança grande com a gente. Esse equipamento, conhecido como chupa-cabra, era usado pelos homens para retirar o combustível sem que ninguém notasse. A perícia apontou que um dos compartimentos estava com o lacre rompido. Além do lacre rompido, foi verificado a presença de outro equipamento popularmente conhecido como chupa-cabra. Com esse equipamento, ele consegue colocar ali onde tem o bocal e mesmo com a válvula fechada, consegue fazer um procedimento que dá uma leve passagem na válvula e suficientemente para poder descarregar o combustível, mesmo que a válvula não seja aberta. Inclusive, às vezes consegue-se fazer isso mesmo sem precisar romper o lacre. O carro usado no crime e os galões com combustível foram apreendidos. Os dois homens, que são de Jataí, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil e autuados em flagrante. Já haviam retirado alguns litros e ainda pretendiam retirar mais litros deste caminho. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o alto de prisão flagrante e terminada a prisão de ambos os conduzidos.